E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais uma interface de HUD bacana aí pra vocês, agora o HUD do GTA vai a esse sítio, pra quem quiser esse HUD aí pra fazer alguma coisa que tá muito bacana, como vocês podem ver, eles modificam tudo aí, até os ícones do GTA Vice City aqui ó, a mãozinha dele tá ali, tá bacana, tá igualzinho, só das armas que parece que não tem o original do jogo, essa âmbia, é os ícones que tiver na arma mesmo, mas como vocês podem ver, a hora lá, dinheiro, colete e um coraçãozinho ali que é energia, tá igualzinho do Vice City mesmo, bem legal esse HUD aqui ó, Então pra instalar esse HUD aqui, vocês precisam remover todos os HUD, os arquivos de HUD que vocês tiverem aí, anterior, antes de adicionar esse aqui, porque esse aqui trabalha com o Clown Mod, então, vocês, removam tudo, aí ó, até a estrelinha da polícia aí, é igual do Vice City, ó, o colete vai, vai diminuir, Tá bem bacana aí, beleza? Bem legal Ó, o coração, a energia vai diminuindo, ó, beleza então galera, então, fui, quem quiser é só baixar aí no blog, aí ó, HUD by City City, remove todos os arquivos de HUD anterior que tiver no seu GTA, e coloca esse aqui, Tchau, 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 tchau.